E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Big Mike, mais uma vez. E galera, estamos com a, acho que é a quarta parte, né? Quarta parte do All It Last Me. Estou tão nervoso que eu já nem sei mais uma parte, tá? E, cara, a gente acabou de enfrentar o primeiro inimigo que praticamente era aquele cara que comia todo mundo, velho. Cara, o... Mano, ah... Ele consegue ser pior que o Walker. O Walker era aquele grandão lá, o... Pra quem não sabe lá, e... Que matava. É, que matava também, só que ele arrancava a cabeça de todo mundo. E só que ele aqui é canibal, velho. E ele é mais rápido que ele também, pelo que eu percebi. Eu diria que tinha uma negadinha ali. Uhum. É, ele não sabe. Não. Só que o Walker tinha uma coisa muito engraçada, que ele brotava, mano. O bicho teleportava nas missões. Não. Só que quando você tem bateria... Pra avaliar... Já que eu tenho só cinco pilha, eu tenho três, só cinco. Já que a luz me obrigou a jogar no difícil! É legal, eu gosto. Eita. Já avisei que vai dar merda isso. Não começa. Tô nervoso, não começa. Tá, tem um botão pra apertar ali. Ah, você da puta, velho! Ai, tu de novo? Ai, eu não acredito! Vamos, tu brota! A carne é minha, meu... Ai, velho. Ninguém é de ninguém, irmão. Ninguém é de ninguém. Meu Deus! Vai ter volta. Vou deixar o oco aqui errado. O caralho, velho! Churrasqueira, porcaria! Caralho, e agora? E agora? Cobra, 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 cobra! Puta merda! Ô, ele é filho da puta! Tá no torrão, meu Deus! Tá pegando a fuga, bicho! Ai, continua. Ô, aposto que ele vai tá aí do outro lado já. Joga, vai! Puta merda! Que cara, filha da puta, velho! Tu tá conversando de boas e o cara brota. Ele tava aqui. Ele vai tá aí. Cara... Não. Eu me vi com sustão agora. Tô explicando o bagulho do cara brota. Eu tô explicando ali embaixo que vai queimar alguém. Puta vida! Ih, olha ali se eu ficasse ali. Tá louco, gravado na churrasquinha. E cozinha, percebe que ele ia mandar a gente cozinhar. Tá bom, Luiz. Tá bom, ele ia mandar a gente cozinhar. Ai, meu Deus. Eu, meu, eu tô com medo de equilibrar. Agora eu tô com medo dele. Não tem como matar eles, não, né? Não. Você que é o foda, não tem como matar. Eu tô com medo. Eu vou subir, Luiz. Eu vou subir, Luiz. Rápido. Ele tá ali, senhor. Tem um... Ah, é pra mim subir aqui. Tá, entendi. Mas eu vou vir aqui. Porque tem o que tem aqui. Tem que se cuidar. Ele sai embaixo. Eu não sei onde que ele tá. Ele pode estar em todo lugar. Bé. Filho da puta. Tem uma igreja. Eu quero uma igreja. Eu quero um pouquinho. Tem um caminho. Tem alguma coisa pra te pegar. Vamos lá. Trecho das gravações. Doutor Bruce. Alguma coisa. Entregado. Do hospital. Empregado. Nossa, entregado. Empregado. Padre. Claro. Longe de mim mentir para um homem de Deus. Então, deixe-me dizer ao menos que farei o possível pessoalmente para melhorar a segurança das condições de trabalho. Eu e o resto da equipe realmente precisamos de tudo que você faz pelos nossos pacientes. E se o senhor se sentir ameaçado por qualquer um deles, em particular, simplesmente informe-nos. E podemos aumentar a restrição química ou recorrer a um procedimento calmamente como a lobotomia ou algo similar. Não subestime a importância de seus sermões para com os nossos pacientes, considerando principalmente a profundidade e a natureza caótica da hipnoterapia. Nossos pacientes precisam dos fundamentos de Deus e da família. Nem todos os nossos pobres pacientes têm uma família em que se apoiar. Então, o fardo é o apoio. São os seus. Todos nós dependemos da sua fé e dos seus esforços. Doutor Newhouse. 20 de maio de 61. Caralho, velho. Mano. Esses documentos são obrigados a ler? Não, não é obrigado. Só que eu leio para entender a história. Ah, tá. Se eu não ler, fica só naquela avulso lá. Aí que tu consegue entender um pouquinho mais sobre a empresa. Por que eles fazem aquilo. E aí, tem queimou o pé. Tem queimou o pézinho. Pé descalço, hein, velho. Nossa, deve ter dito pra caralho. Sim. Ah, meu Deus. É um gato, ou é? Não. Cuidado que deve ter dito aí. Tu acha que vai ter dito? Ah. Eu chego pro ar, velho. Vamos a caixa até ali. Tá bom, vamos pensar numa coisa. Aquele cara, ele corre bem. Ele tem um negócio de cor que tá com o lado desse aqui. Vamos pegar aqui. Olha aí, velho. Ele subiu como se não... Pegasse ninguém. Aham. Tá, tem que tirar tudo aí dali, meu. Eu acho. Não, deve ter filha aqui. Olha o meu Deus, tem uma filha aqui. Não, só um cara aqui dentro do meio aqui. Eita. Ah, tem uma filha aqui. Aham. Mas não dá pra vir pra aqui. Ah, meu Deus. Tô com mais luz. Ah, vai. Vai da fé. Eita. Tá acabando a filha. Vamos ficar sem. Mas quando acabar a filha aí sim, eu vou ficar com medo. Eu tenho três pilha ainda, então vai demorar um pouquinho. É. Você tem filha? Vai. Ah, ela tá aqui. Ai, meu Deus. Não, deve ser correndo e tô desesperado. Corre, negada! Corre, né? Eu quero que eu já tava, né? É. Coisa. Raul de novo. Mano, vai pro inferno, velho. Tô com o tanquinho, meu Deus. Deve ir pra que ela se caixasse. Não, tem alguma coisa. Tem algum sentido pra pegar ela. Ai, eu olhei pra que ela se bater lá. Poraddém. É um aqui. Eita. Ai. 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 Ah, caralho, velho, tô borrado os medos aqui, cara, esse cara vai botar do nada, velho. Olá, Marilene. Você da puta, velho, ah, mano, para, velho, parei, esse maluco, velho, ah, não. Ah, eu pensava que tinha dois agora. Ah, mano, vai pra puta, você te pariu, meu, ah, não. Segundo um voltinho, velho, só isso. Cadê? Eu jurava que tinha dois, quando eu lembro, meu Deus. Por isso, ele cai. Cadê o ganho de passar aqui? Cara, eu gastei quase toda pilha já, velho. Mano, cara, chato, velho. Vou achar até o apelido. Caralho! Vou ver alguma coisa. Efeitos variados. Liza! Ou quem quer que encontre isso. Saiba que a Murkoff está criando monstros. Eu nunca tinha visto o paciente depois que eles passarem pela tal terapia alemã. O motor. É muito pior do que eu poderia ter imaginado. Eles podem até ainda serem humanos. Mas tiveram algo arrancado deles. E muitas outras coisas forçadas para dentro. Eles não eram assassinos. Eram doentes. Mas não assassinos. A Murkoff os transformou em monstros. O Dr. Rosetti disse que o motor tinha os efeitos variados. Resultados variados. Muito instáveis para qualquer tipo de previsão. Sempre levei a falação do Raul como bate-papo sem importância. Eu devia ter prestado atenção. É irmão. Então os caras eles... Eles fazem isso ficar louco. Isso aí num momento a gente atirou como... Prova já. Os caras estavam ficando loucos lá. Aqueles não eram loucos. Eles acabaram ficando loucos. Não. Em vezes vai ficar por uns. Voç por essa pergunta. João? meu deus a morte do objetivo desligue o gás para acessar a câmera de ar cumprindo eu vou ser obrigada a desligar o gás bom novo objetivo apareceu então cumprimos nosso objetivo anterior não começa começa com o vídeo ai filha da puta mano jurava que era o caralho o caralho que era o carinho tá bom mas só para ter certeza a mulher está aqui dentro para encerrar o vídeo olha então tá galera espero que você tenha gostado do vídeo não se esqueça de avaliar se é possível comentá-lo e se gostou se inscreve no canal grande abraço para todos vocês um beijo melhor sempre e valeu tchau pessoal muito bom você entrar dentro o e e